Essa loja é nota mil, sensação da capital Tudo em som e acessório, o cientista é moral O Fabrício é quem comanda, quem não viu, para pra ver É o cientista do som, o verdadeiro poder É o cientista do som, vai ver como é que é Guilherme Gravações Arrebentem João Pessoa, a concorrência passa mal Nossa equipe é chapa quente e faz o sacode geral Quem quer montar um pancadão, porta-malas ou paredão Fale com o cientista e sente a potência do som Chegando no Arena Bass, só lazer e curtição Traz o uísque e o Red Bull que nós vamos botar pressão Fazendo as gata pirar, quando o pancadão tocar O Equipício é de estação, elas não param de dançar Um abraço especial, pros amigos e clientes Tamo junto e misturado, parceria chapa quente Paredão do Scooby-Doo, do Isa e S. Cruel Com citroente, charmosa, é o gorginho Daniel Muitos pode até tentar, ou querer nos copiar Quero ver tu encarar quando a nossa equipe chegar Faz a festa pra galera e pressiona no poder Qualidade cientista, quero ver tu combater Essa loja é nota mil, sensação da capital Tudo em som e acessório, o cientista é moral O Fabrício é quem comanda, quem não viu, para pra ver É o ciente, está do som O verdadeiro poder É o ciente, está do som Vai ver como é que é Arrebentem João Pessoa, a concorrência passa mal Nossa equipe é chapa quente e faz o sacode geral Quer montar um pancadão, porta-mala ou paredão Fale com o cientista e sente a potência do som Chegando no Arena Bess, só lazer e curtição Traz o uísque e o redbook e nós vamos botar pressão Fazer voz que a tapira, quando anda o pancadão toca O equipe cientista, som, elas não param de dançar Um abraço especial, pros amigos e clientes Tamo junto e misturado, parceria chapa quente Paredão do Scooby-Doo, do Isa e S. Cruel Com citroente, charmosa, é o gordinho Daniel Muitos podem até tentar, ou querer nos copiar Quero ver tu encarar quando a nossa equipe chegar Faz a festa pra galera e pressiona no poder Qualidade cientista, quero ver tu combater Essa loja é nota mil, sensação da capital Tudo em som e acessório, o cientista é moral O Fabrício é quem comanda, quem não viu, para pra ver É o seu cientista do som, o verdadeiro poder É o seu cientista do som, vai ver como é que é Guilherme Gravações Cientista, som e acessórios A moral de João Pessoa